O que é isso? Engie boy Check Chela É que eu me lembro, tudo bem, tudo bem, tudo bem, mas eu não estou feliz Um amigo também está em frente, eu não posso estar aqui, eu não posso fazer nada Oh, meu Deus, como é uma espécieira, eu estou com você, é só isso, eu estou com você Por causa do mal, por que você fez isso? 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 Eu sou. Vou guarde-se o que eu regulatingi agora. Hoje eu tra O que eu estou com꾸indo agora? Uma batalla de cuando nao, você se億 중. Se以及 meu blood e ameaireia. Em não me troxemos, a que ontem agora. Você já começa assim, eu construixo isso aqui emame. Sim, eu estou comido pelo trial. Eu sempre escuto, eu sempre escuto A música é minha alma e eu a kiss-n' Eu não estou a miss-n' Eu não estou a miss-n' Eu não estou a miss-n' Eu sempre estou a miss-n' Eu sempre estou a começar-n' Sim, eu estou a começar-n' Eu estou a começar-n' Olha, eu estou a começar-n' Eu estou a começar-n' Ei, 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 ei Eu lembro de um minho Tudo bem, mas eu nunca estou feliz Eu nunca estou a amiga Eu estava em uma amiga, eu estava em frente Eu estava apenas estando, não estava a ver Eu não estava a ver Ei, cara, você é uma espéria Eu sou uma pessoa que você tem uma fila Por que você deu-lhe? Mujhe bata tunei, tunei kia kia Ey, sun, meri baate na hai jute Tujhe bolu, ek baat, meri umeed kai tute Saj bolu, ek chiz, yaan, goi, nahi, dude Bug, bug, kare, bas, alé, vakt, ane, pay Yeh, saare hotei mute Ey, yeh, saare hotei mute Saj bolu, in eh, mere dil se tribute Haan, yeh, mere dil se tribute Eh, ghiat, mere dil, meh, tabi, hui Sab khush, é, par, mahi, khush, kabhi, nahi Ek, dost, tebhi, goya, maita, sámane Bas, khada raha, garza ka, kuch nahi Eh, guda, yeh, katsa, tera, sil sila Mujhe, tujse, hai, bas, yeh, gila Beguna, kusna, tunei, kyu, diya Mujhe, bata, tunei, yeh, tunei, kya, kia Ey Ji, boy Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil